Ali no pé Mas me leva que é pra jogar miudinho Me leva que é pra fazer amizade Que é pra seguir firme nesse caminho De tornar a minha vida feliz de verdade Me leva aí Me leva pra jogar capoeira, berimbau Me leva aí Me leva aí Pra jogar capoeira, berimbau Me leva aí Me leva aí Me leva aí Pra jogar capoeira, berimbau Me leva aí Mas me leva pra uma roda de samba No além do normal, hein? Me leva que é pra comer feijoada Me leva pra ver o meu mexe que é bamba Me leva pra vadia com meu camarada Me leva aí Me leva aí Pra jogar capoeira, berimbau Me leva aí 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 Pra jogar capoeira, berimbau Me leva aí Me leva aí Me leva aí Pra jogar capoeira Me leva aí Me leva aí Me leva aí Me leva aí Pra jogar capoeira Me leva aí 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 Pra jogar capoeira Berimbau 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 Me leva aí Me leva aí Pra jogar capoeira Berimbau Berimbau Me leva aí 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 Me leva aí